Fala galerinha! Aqui é a Vi. E aqui é a Vivi. A gente tá aqui em Votorantim, no show que vai ter. A gente não tá lá dentro do show que vai abrir só sete horas. E agora são umas seis e pouco, mas chega muito fedo, muito fedo, bastante. A gente vai mostrar tudo que a gente puder pra vocês, beleza? Vem com a gente. Galerinha, voltamos aqui. Estamos dentro do parque já. O meu irmão veio hoje. Só um beijo. Bom, a gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês. Não garanto que vai ficar bom, mas tá bom. Vai ter música, né, também? Gustavo Mioto. Bom, a gente volta daqui a pouco. Tchau! Música A gente conseguiu chegar aqui na frente Ficamos bem pertinho Mais próximo Porque lá na frente não dava pra ver quase nada Então a gente vem mais pra trás Aí quando ele chegar a gente volta com vocês, tá bom? Volta só um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Alô Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho 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 Um pouquinho, 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 um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho 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 Espera aí, rápido. Não saia aí. Ei, cara, tem problema. Tem problema. Cadê seu telefone? Você tá com ele aí? Dá o telefone aqui pra fazer um favor. Pega aí o gigante pra mim. Segura aqui pra mim. Não é raro? Tá tremidão. Tá tudo bem. Você quer colocar açúcar nessa água? Não? A mãe, não tem nada nessa água, tá? É água. Só água. Ei, galera, vem aqui pra gente fazer. Todo mundo sorrindo pra fora, galera, por favor. Agora vai. Todo mundo com a mão pra cima, aí. E aí? Aí, gente. Realizar é um sonho. Nigeiro. Me dá um beijo. E aí? Aí, galera. Vamos fazer um combinado? Se você parar de chorar, se você parar de chorar, eu vou te contratar agora pra nossa equipe. Pode ser? Então segura seu telefone Vem aqui ó Vem aqui ó Pode ficar aqui do lado desse time aqui Você vai assistir o show com a gente aqui, fechou? Tem problema de você segurar o copo aí? Eu vou tomar uma vez contigo, pode ser? Já que nossa nova vida tratada já tá aí, pode puxar O que você tem que fazer? Um beijo que ela tem que fazer, o que você tá aqui? O que você tem que fazer? Não hace falta, não é verdade? Uh, do que você tem que fazer? Ui, amém! Ui, amém! Ui, amém! Ui, amém! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Obrigado.